A GESTS é um espaço onde os sonhos são possíveis. Um lugar de cuidado e atenção para todas as pessoas. Um lugar de defesa de direitos. A GESTS é um local de solidariedade, acolhimento e união. Onde o respeito pela vida e pelas diversidades fazem parte da nossa história. A GESTS é onde os abraços são mais do que gestos físicos. São expressões de apoio, amor e solidariedade. É com sua doação que a GESTS consegue manter suas atividades acontecendo. As testagens, os grupos, as atividades que os GTs promovem. É com a sua contribuição que a GESTS está no mundo fazendo a diferença para mim e para tantas outras pessoas que precisam de um lugar como esse. Legenda Adriana Zanotto